Oi pessoal, aqui é o Marcos Paulo do MPLA Airguns UK e hoje a gente tem o tutorial completo do Strelok Pro. Fica ligado que vem coisa boa por aí. Vamos rapidamente para esses oito botões que nós temos embaixo aí, certo? Esse primeiro botão é para alvos em movimento. Para calcular isso aí você coloca a velocidade que está o objeto, o seu alvo, e calcula e ele te dá em MOA ou EMRAD qual que é a diferença para que você mire na direção do alvo, seja lateral ou frontal, para que você mire e faça o desconto para que quando o alvo for andando você acerte ele. Esses dados adicionais são simplesmente as informações do que você zerou, daquilo que você está usando naquele momento. Velocidade corrigida para a temperatura naquele momento, porque às vezes a temperatura, a diferença de temperatura pode afetar o seu tiro, então continua do mesmo jeito. Velocidade retida, é qual que é a velocidade com que o chumbo vai chegar lá no alvo, a 70 metros. Velocidade do som normalmente é constante, 246, varia um pouquinho por causa da diferença de pressão atmosférica. Tempo de voo em segundos é 0,3 segundos, ou seja, em 0,3 segundos o chumbo vai sair da ponta do seu cano e vai acertar o alvo a 70 metros. Qual que é o valor do clique, a distância do clique, cada clique da luneta, nessa distância de 70 metros, vai ajustar em meio centímetro, ok? Meio centímetro vai ser o equivalente a cada clique, então se você acerta aqui e você quer acertar aqui, você tem, por exemplo, um centímetro, então você daria dois cliques para cima, porque essa diferença é de aproximadamente um centímetro. Altura da trajetória em metros, ou seja, qual é o... quanto o chumbo vai subir durante a trajetória? 0,2 para cima. Spin Drift é qual que vai ser a rajada vertical deflection, crosswind e Spin Drift, isso relacionado a rajadas de vento no meio do caminho do seu chumbo. Efeito Coriolis. O efeito Coriolis eu vou explicar mais para frente, mas para armas de chumbo o efeito Coriolis é tão, 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 tão insignificante que não vale a pena nem ser mencionado, ele não é calculado, você vê aí, por exemplo, que ele está em 0, porque é muito, muito pouca diferença. lista de alvos, como é que funciona isso? Você tem, vamos supor que você atira sempre do mesmo lugar, aqui, por exemplo, eu tenho um pombo, acabou de voar lá na frente, mas digamos que eu atire a 20 metros e a 40 metros num pombo, aqui na Inglaterra. Eu posso colocar, posso classificar, gravar essas informações pré-determinadas nessa lista aqui, de maneira que quando eu vier na lista, eu posso saber exatamente qual que é a elevação e o windage, né, que é o desvio lateral, para cada uma dessas distâncias pré-definidas para esses alvos. Eu poderia ter esquilo cinzento, como está aí, pombo, poderia ter, sei lá, um ganso, outras coisas que eu pudesse atirar, ou uma latinha, uma garrafa de cerveja, ou o que for, eu poderia colocar eles aí. Essa tabela, essa tabela, vamos primeiro aqui, quais as informações que eu quero mostrar na tabela? Essa tabela é muito famosa, tem gente que imprime essa tabela para variações de zoom e de vento e leva para campo, né, de maneira que ele esteja atirando num certo alvo, ele use uma tabela ou use outra. Eu normalmente deixo todas essas informações ligadas. Eu vou colocar distância inicial, vinte e cinco metros, distância final, cento e cinquenta metros, é mais do que suficiente, distância, step distance, é cada diferença de distância. Vamos colocar dez para ficar redondo e aqui vinte, ok? Eu vou começar na distância de vinte metros, vou até a distância de cento e cinquenta metros, que normalmente é o range de quem atira com arma de pressão, às vezes atira mais perto, então coloque dez, por exemplo, e a cada dez metros, então vai começar em vinte, depois vem trinta, quarenta, cinquenta e assim por diante. Velocidade da bala, energia da bala, tempo de voo, correções em centímetros, correções em moa, correções em emirade e correções em cliques, ok? Salvei isso aí, a tabela fica bem mais completa, vocês veem aí todas as informações, ou seja, se eu estou atirando uma distância de vinte metros, a bala vai chegar lá a duzentos e quarenta 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 vai chegar lá com 34 joules de potência, tempo de voo 0.08, e assim vai. Qual a correção vertical? U significa up, então é 0.4 centímetros para cima, correção em moa 0.7, correção em mirada 0.2, correção em clique 2.7 para cima, isso é essa tabela. Você pode mandar ela por e-mail, você pode gerar um XLS, que é uma tabela no Excel para você imprimir e trabalhar essas informações, essa engrenagemzinha são as configurações e vamos fechar. Essa engrenagem principal são as configurações principais do aplicativo, ok? Temperatura da pólvora, esmoa em vez de moa, é uma unidade específica do exército americano, dos Estados Unidos, não é muito aplicado para nós. Vertical deflection, eu não coloco isso aí, até porque isso seria um vento de baixo para cima, de cima para baixo, ok? Adicionar o Spin Drift, Spin Drift é qual é o giro do vento naquele local que você está utilizando, faz muito pouca diferença, isso aqui é mais para tiros de extrema longa distância, mais de mil metros. Adicionar os efeitos Coriolis ao resultado, para quando você atira de oeste para leste ou leste para oeste, você tem mais esse efeito, mas realmente para tiros que demoram mais de um segundo e meio para chegar no alvo, os nossos tiros estão 0.08, 0.3, é muito pouca. Usar para cima e para baixo, ao invés, e left e right, esquerda e direita, em vez de mais ou menos, se você preferir pode colocar. Usar a câmera para achar o ângulo, ou seja, se você usa a câmera, ele vai usar o inclinômetro do celular e vai te dar a inclinação, medidas, unidades de medidas, linguagem e drives Bluetooth, que você puder, que você quiser adicionar aí para poder compartilhar as suas informações. Esse aqui são, esse próximo, MOA para Emirad, são fórmulas que eles utilizam para fazer cálculo de distância. Você pode utilizar, por exemplo, a diferença do seu alvo em centímetros, um pombo tem aproximadamente 20 centímetros e você informa qual é o tamanho daquele alvo no retículo. E aí ele vai fazer a conta e te mostrar qual é a distância aproximada daquele alvo, dado que um alvo real tem 20 centímetros, você já sabe, e ele ocupa cinco tracinhos do seu retículo. Então ele estima a distância que aquele alvo está, baseado nessas informações. E esse MOA aqui é simplesmente para fazer a conversão, aquela conversão que eu falei do Emirad, para MOA ou MOA para Emirad. Esse outro botão, ele é para você fazer algum cadastro de Bluetooth, aparelhos Bluetooth, ok? Não é o nosso caso aqui. Esse último é simplesmente uma conta reversa. Dado que você fez um cadastro com chumbo, com peso, com a velocidade, com o coeficiente balístico, ele te dá um resultado. Aqui você dá o resultado e ele faz a conta para ver se o coeficiente balístico daquele chumbo que está informado está correto, ok? É simplesmente a conta reversa do cálculo balístico que ele fez. Eu uso a velocidade para achar a velocidade e o coeficiente balístico para achar o coeficiente balístico. Ok? Uma coisa importante aqui que eu ainda não falei. Esse botão retículo, que é o principal botão que a gente tem. Vocês veem que a configuração dessa imagem, ela é desde 8x, certo? Que é o mínimo que eu cadastrei, até o 32x, que é o da minha luneta. Notem que o retículo é exatamente o da Rockside Winder. Você vê que o seu zero foi feito em 20, correto? Então ele te dá o ponto onde você vai mirar. Veja que o ponto amarelo é o ponto de impacto do seu chumbo, ou seja, você vai ter que descontar meio mil dot e um, dois e meio na vertical para acertar o pombo nessa distância, dado um vento e dado uma certa distância de zero da sua luneta. Se você mexer aqui, você vê o zoom maior, você vai ter que fazer um desconto maior. Ok? Você pode brincar com essas informações aí para ver qual que é o desconto que você tem que fazer para cada um desses valores. Você pode exportar isso aqui para um PNG, que é esse primeiro botão de baixo. Vamos voltar aqui. A minha luneta foi zerada a 20, eu vou deixá-la então em 20. A configuração ex-retículo, a configuração da luneta. Vocês vejam que eu tenho um pombo marcado aqui. Digamos que eu atiro num... Sei lá... Num coelho. Ok? Quando eu voltar, eu vou ter a imagem de um coelho. Se eu venho aqui e não atiro em coelho, eu quero um target redondo, round target, e eu posso informar a distância, a altura, o tamanho desse alvo. Digamos que é um alvo de BR. Então ele tem, vamos colocar aí, aproximadamente 6 centímetros. Ok? Quando eu voltar, ele me mostra um alvo. Certo? Notem uma coisa importante. Vejam que aqui em cima, em cima dessa imagem, tem uma... Como se fosse uma torre de clicagem. Certo? Se você volta aqui, né, e a sua luneta é MOA, você olha o MOA, né, nessa aqui, você olha o MOA, scope, olha quanta MOA, e tem aqui, vertical 9.1. O que que isso significa? Se você vier no retículo, o seu alvo tá embaixo. Mas se você girar isso aqui pro 9.1, olha o que que acontece. Ele te dá as informações de quantos cliques, né, você teria que fazer, né, você teria que fazer, né, dado que a sua torre tá no zero, qual é o clique que você teria que fazer pra que esse alvo se aproximasse do X da luneta, do retículo. Ok, pessoal? Ok, pessoal? É um aplicativo bastante, bastante versátil. Agora, com essas informações, dá pra começar a brincar, começar a utilizar com mais propriedade. Espero ter ajudado vocês. Quem tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E espero que vocês gostem desse review. Tá certo? Se gostou, dá um joinha aí, isso ajuda bastante. Divulga esse vídeo, isso nos ajuda também. Tá certo? Se você quiser se tornar um patrocinador, o link também tá aí na descrição do vídeo. Um abraço e bons tiros! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto